Música Salve galera, tô com o Clássico da Letinária com o Arrenda, vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui uma informação super, hiper, mega importante para você, beleza? Então já deixa o likezão para fortalecer o início de vídeo aí que hoje vai ser sucesso, certo? Aqui galera, vou explicar como é que funciona esse caminho do sobrevivente, tá? Antes de você comprar a Dark, vale a pena estar comprando o caminho do sobrevivente? Sim, vale a pena, ele é legal aí, tá? Você compra ele, você vai ganhar essa skin aqui de... Ó, vai ganhar todas essas compensas de Vino Rob, tá vendo? Vai ganhar essa skin aqui, é do Descobridor, e vai ganhar a outra skin ali do Bob Construtor, tá galera? A skin do Bob Construtor, ela é muito boa, para você poder estar quebrando aí na sua base E ganhando recompensas o farm extra aí, por exemplo, quando você quebra uma parede E você recupera 5 tabas, com essa roupa você vai recuperar umas 8, entendeu? Então é muito boa E essa daqui de 46 já vem esse traje aqui, depois vem uma moto e por aí vai, tá? Mas o... a... 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 a peadinha, digamos assim, a pegadinha, ela está aqui Porque quando o iniciante, galera, vê esse caminho do sobrevivente, ele vê as recompensas aqui, certo? Aí tem as missões para você poder fazer, galera, e tá liberando as recompensas Até aí tudo ok, tá de boa, tá de acordo, né? Você vai fazer as missões e recebe as recompensas A pegadinha, ela está aqui, galera Você vê e olha aqui, controlador de voo Caraca, olha, mano, se eu comprar o caminho do sobrevivente Eu vou pegar as 5 controladoras, né? Mais lá pra frente e monto o drone Mato o Bob, pego, faço um evento ali, um outro ali, pronto Tenho umas 10 controladoras e já era Tenho umas baterias, vou conseguir aí É... tá montando... tá montando o meu dronezinho aí de boas Ó o tetinho, ó o tetinho, caderná Não! Não é assim que funciona! Você achou que era assim que você ia comprar e evoluir? Se nem de graça você evoluir, você achou que ia comprar? Tá bom, tá? Olha aí, galera, como ele é bloqueado Olha como é que eu tô Eu cheguei na missão, tá? É... pra poder tá pegando as recompensas Ela só vai liberar esse controlador de voo, galera Pra você, depois que você montar o drone Tá? Olha a missão que apareceu aqui, ó Monte o drone na estação de acoplagem Então, se você gasta 30 reais aqui E você tem 30 dias pra completar esse caminho do sobrevivente Você em 30 dias não conseguir montar o drone E você vai acabar, tá? Os 30 dias e você não vai pegar todas as recompensas Você só vai pegar as recompensas se você montar o drone Então, antes de comprar o caminho do sobrevivente Você tem que estar com isso na sua mente Você vai conseguir montar o drone em 30 dias? Se você vai conseguir montar o drone em 30 dias, perfeito, tá? Não vai conseguir montar o drone em 30 dias E esquece isso daqui Você pode até... você vai pegar as outras recompensas Se você não ligar pras outras aqui, beleza Compra aí E depois compra de novo Paga o mesmo preço pra poder pegar as recompensas que sobraram, tá? É isso que vai acontecer Se você comprar Não conseguir concluir Ele vai... ele vai ficar bloqueado de novo E você... e as recompensas que você não pegou Só elas vão ficar aqui Você vai ter que pagar 30 reais de novo Pra pegar as recompensas que faltaram, tá? Então, essa é a maior pegadinha aqui dentro do jogo Depois do bug das... Não sei falar do bug, né? Depois das tampinhas, tá? As tampinhas é uma... É uma... é uma máquina caça-nicol Tá lá, tá? Beleza? Rouba o seu dinheiro também, né? Porque você pode estar colocando dinheiro do... Dentro do jogo aí, né, galera? É, mano, é como se fosse um cassino É um cassino... é um cassino ilegal Dentro do... 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 do Last Day E realmente limita bastante aí A... a vida, né? Olha aí, ó Colocar até um cassino ilegal dentro do jogo aí Que te rouba, né, galera? Lá é... lá é te rouba Aqui no... no negócio ali também Tá te roubando, né, galera? Porque você pensa... Tá... tá roubando isso daqui, ó Não... não é claro Aí quando chega você pensa que vai pegar a missão Você não vai se concluir, tá? Então, galera, antes de você... Comprar o caminho do sobrevivente aí Preste bastante atenção Compensa? Compensa Mas você tem que ter ciência E se você vai conseguir montar o drone Olha as peças aqui do drone Que você vai precisar Você tem todas essas peças? Vai conseguir 30 dias? Não vai? Então não compra Senão você vai perder Tá bom? Galera, obrigadão a você que assistiu Até o finalzinho do vídeo aqui, galera Verifica aí na... na parte... Aí onde tá os comentários Que tá aparecendo a opção de hype Beleza? Vai ter a opção de hype aí Que ele fica disponível Assim que você deixa o like no vídeo aí também Ele aparece aí Essa opção do hype Se você quiser mandar o print pra mim Desses hypes aí, galera Depois eu vou fazer uns shorts aí Vou mostrar Ter a recap semanal Você pode estar utilizando 3 vezes por semana Né? Esse hype aí gratuito Beleza? Eu vou fazer um vídeo bacana Mostrando todos os... Ah, vou pegar esse aqui Caraca, ó Estouro, galera Aguente, vente, estourei Peguei logo 4 A gente tá faltando 16 agora Beleza? E a palavra-chave pra quem assistiu Até o final do vídeo aí, galera A palavra-chave pra você aí, ó Deixa aí, tá? Peças do drone Beleza? Peças do drone Last day Comentei Peças do drone Last day Se você for o primeiro A comentar dessa frase aí, galera Eu vou fixar aí O seu comentário no vídeo, beleza? Os demais aí Que forem comentando Eu vou respondendo também, tá bom? Obrigadão aí Pela presença no canal, galera Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão Pra fortalecer aí, ó Um grande abraço E... Fui! Tchau!